Então galera, vamos abastecer a gasolina aqui, a gente está na campanha, abasteça a sua gasolina e ajude um frentista, é isso aí, vamos abastecer aqui com uma V-Power, 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 V-Power É tu mesmo que eu quero, é tu mesmo que eu quero que abasteça a minha moto, é você mesmo Vamos colocar V-Power, você vai colocar 50 centavos de gasolina, coloca aí Tá bom, a máquina bugou até A máquina buga não dá nada, tá ótimo assim A máquina bugou, não aguentou Troca teu É sério? Sério, troca teu Alô Ajuda Troca teu, velho Beleza, Rony? Valeu O cara que merece a gente tem que ajudar Troquinho é dele, ele merece Isso aí Teve um vídeo Que é pra mim ter abastecido Tirado 49 Ele deu uns 47 reais Ele deu 49 Eu dei cinquentinha Já gostou Agora tá aí Tá aí, velho Tem que ajudar os outros É isso aí Curtiram? É isso aí Faça um frentista feliz Abasteça um real E dê gorjeta É isso aí Belezinha, gurisadinha Isso aí, fui